O campo, já do som, já já. Diante da torcida, expectativa de um grande público pra partida de hoje, afinal de contas o Corinthians precisa vencer com o placar elástico pra passar pra próxima fase da Copa do Brasil, por isso a gente faz um contato ao vivo com a Nathalie Geda, que está no lugar da partida, na Arena Corinthians. Muitos ingressos vendidos, Nathalie, boa tarde. Muito boa tarde, Ivan. Boa tarde. Todo mundo ligado no Globo Esporte, muitos ingressos vendidos, 35 mil pra ser mais exato, dos 42 mil ingressos colocados à disposição. Então o corintiano tá esperançoso e quer colocar uma pressão em cima do Santos, pelo menos pra tentar compensar um pouquinho a grande baixa que o Corinthians teve de última hora, o Jadson não joga, né? Daqui a pouco o Mauro Naves vai trazer todas as informações do Corinthians, ele que acompanhou o Corinthians na véspera dessa decisão super importante, mas a gente já traz as opções do Tite pra essa vaga do Jadson. Quando o Jadson foi suspenso, quando ele cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo, quem entrou na vaga dele foi o Hildo, mas o Hildo tá com uma torção no tornozelo, ele não vai poder jogar. Então as opções do Tite são as seguintes, os favoritos, Danilo e Rodriguinho. Quem corre por fora, o Mendoza e o garoto, o Matheus Pereira, então essas as opções do misterioso Corinthians, o Santos na Arena Corinthians, aí é o único resultado que leva essa partida pros pênaltis. Então vale vaga pras quartas de final, muitas emoções reservadas pra essa noite aqui na Arena Corinthians e quem acompanhou a véspera desse jogão lá no Corinthians foi o repórter Mauro Naves. Desta vez a imprensa foi barrada na porta do centro de treinamento. Autorização para registrar o treino só veio depois que Tite já havia feito o trabalho dele com os jogadores. Um fato inédito com o técnico no comando do Corinthians. Mas por que então fazer mistério? Afinal, o próprio Tite sabe que isso não ganha jogo, né? Não ganha jogo, não ganha jogo. O que ganha jogo é trabalho. A única informação importante, Jadson, o artilheiro da equipe no Brasileirão, com oito gols, está fora da decisão. Ele apresentou uma dor na coxa direita, feito exame, constatado um edema muscular e ele foi tirado do jogo devido a isso. E vamos fazer tratamento intensivo esses dias pra ele estar disponível pro professor no próximo domingo. E foi só. Não adiantou insistir com Tite sobre a escalação e tão pouco sobre o substituto de Jadson. Eu não vou dar o time. O Jadson está fora, mas eu não vou dar o time. Apesar de todo o mistério com relação à escalação, o próprio Tite sabe que não há uma fórmula exata pra se tentar reverter uma situação como essa. Ainda assim, o que se pode fazer é tentar ser melhor o tempo todo no jogo. Saber que o Santos tem uma vantagem considerada, mas tem 90 minutos dentro da nossa casa, com o calor do nosso torcedor, né? Pra que a gente possa, dentro do campo, jogando melhor, reverter o placar. A carne já cortou, já doeu. Já sentiu. E crescimento e aprendizado, ele não é teórico, ele é prático. Ele é vivenciar grupo enquanto equipe, enquanto vivenciar esses momentos. É um momento diferente. E Corinthians e Santos, jogo que você vê ao vivo, logo depois de Babilônia. Terminou o Globo Esporte, amanhã está de volta. Tchau.